Três descobertas da arqueologia bíblica. Manuscritos do Mar Morto são uma coleção de manuscritos antigos, descobertos entre o ano de 1947 e o ano de 1956, nas cavernas de esse nome aqui, que estavam próximos do Mar Morto e incluem textos bíblicos, como versões antigas do livro de Isaías, o Muro das Lamentações, conhecido como Cotel em Embraer. É um dos lugares mais sagrados do judaísmo e é remanescente do antigo templo de Jerusalém, a cidade de Jericó, uma das cidades mais antigas continuamente habitadas do mundo, mencionada na Bíblia como o local onde as muralhas caíram. Durante a conquista de Canaã, pelos israelitas liderados por Josué. Isso aqui é uma pequena porcentagem perto de tudo aquilo que já foi estudado.